Em 2001, o Remo foi lá no tal estádio do Maracanã enfrentar o Botafogo e eliminou o time Carioca. O Leão venceu o Fogão por 2x1 e avançou de fase na Copa do Brasil. Bora relembrar como foi esse jogo. Já deixa tua curtida aí e se fores novo aqui, clica aí em te inscrever para não perder nenhum de nossos vídeos. Na primeira fase da Copa do Brasil daquele ano, o Remo venceu o Santos do Amapá duas vezes. O Botafogo também venceu duas vezes, mas o adversário foi o Sergipe. Os dois então se enfrentaram na segunda fase. O primeiro jogo foi no Baenão e um garoto arrebentou. Zezinho começou logo fazendo um golaço. Dá uma olhada aí. O Leão teve a chance de fazer logo 2x0, mas Souza, o conhecido como cara de velha, perdeu o pênalti. Mas Zezinho estava inspirado. Velber fez essa jogadaça e mandou na área, para o garoto meter uma bicicleta e explodir o Baenão. O Botafogo fez o seu gol, que deu a possibilidade de vencer por 1x0 no Maracanã e se classificar. E lá no Maraca, quem começou fazendo o gol foi o Remo. Velber cobrou uma falta perfeita no ângulo, aumentando a vantagem do Leão Azul. O Botafogo até chutou, mas foi péssimo em quase todas as chances. Quase o goleirão do Leão se complicou, mas a sorte estava a favor do Remo. No segundo tempo, o Leão de Perissá ampliou com o zagueiro Kametá fazendo de cabeça. Com o 2x0, o Remo só seria eliminado se perdesse por 4x2 ou mais. E a torcida do Botafogo começou a ir embora. Valdisson ainda diminui de pênaltis, mas não adiantou. O Leão eliminou o Fogão. Após eliminar o Botafogo, o Remo enfrentou a Ponte Preta nas oitavas de final da Copa do Brasil. O primeiro jogo no Baenão terminou 3x1 para o Leão Azul, mas na volta o Remo perdeu por 4x1 e deu adeus à Copa do Brasil. Ao todo, Remo e Botafogo se enfrentaram oito vezes entre Campeonatos Brasileiros e Copa do Brasil. Essa foi a segunda vitória do Leão, que tem 3 no confronto. Então, curtiste o vídeo? Não esquece de deixar teu gostei, teu joinha, teu legal. E compartilhe aí com a galera para todo mundo relembrar esse grande jogo. Não esquece de se inscrever se fores novo aqui. E comenta aí embaixo qual outro jogo do futebol paraense que queres relembrar. Quanto mais comentários, mais chance da gente escolher esse jogo, hein? Então pode aloprar aí nos comentários. É isso, galera. Valeu. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí